Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo, e hoje trago pra vocês meu primeiro contato com o game Warframe. Essa aqui vai ser minha primeira experiência aqui com o jogo. Estou jogando no Playstation 5, o jogo recebeu um up na versão de Playstation 5. Ele é um jogo bem antigo, pra ser sincero, se eu não me engano foi lançado em 2013 pro Playstation 4. Esse jogo tá gratuito também, é importante ressaltar isso. E ele tem versões pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One e PC. Todos eles são gratuitos, é lógico que tem aí seus pacotes Prime, que você trae uma série de benefícios pagando isso, né? Mas o game base é todo gratuito. E vamos conhecer um pouco do jogo, né? Estamos aqui, essa tela que vocês viram é a primeira tela que você entra, ele verifica se tem alguma atualização e... Já tinha carregado todas as atualizações de servidores. O jogo também permite cross player entre PS4 e PS5. Eu não encontrei nenhuma informação relacionada a cross player entre plataformas, mas eu acredito que seja possível também. Mas qualquer coisa eu coloco mais informações aqui na descrição desse vídeo. Então dá uma olhadinha lá, caso você fique curioso em saber se tem mesmo cross player entre plataformas. Vamos lá, vocês viram que eu acabei de ajustar o tamanho da tela. Vamos lá, vocês viram que eu acabei de ajustar o tamanho da tela. Grimir... —brim aí... ...comhar... ...comhalar do Robbie de Roger, ...comhist Rim renica com gordura. —Grimir, Mas ainda há uma esperança. O Tenno. Monumentos de um antigo guerreiro. O Tenno. Scattered across frail worlds. O Tenno. 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 Caramba, bem maneiro, hein? Aparentemente cada um tem um, cada um é uma classe né, com características próprias. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, que coisa, velho. Ah, aqui. Eu não gostei dessa arma, não. Quero pegar outra. Muito melhor. Eu não curto arma muito lenta. Aumentar o fove ficou meio estranhão aqui, mas... Mas eu prefiro mesmo assim. Pachorrinho. Ok. Isso aqui, se eu não me engano, é um tutorial, tá? O que nós estamos fazendo. Ah, ali, ó. Só que eu não tenho nada ainda. Caramba. Não sabia pular. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Preciso apertar alguma coisa. Munição cheia. Ok, então. Tá. O jogo tá bem bonito, a iluminação do jogo e tal. Eu acho que eu deveria ter ido furtivamente ali, mas tudo bem. Isso aqui. Ah. Abre o baú. A gente abre o baú com estilo aqui, né? Não sei se vocês viram. Ah, lá, ó. Pra deslizar, segure a iluminação do jogo. A gente pode vir aqui e... Escorregar. Porque a gente já tinha aprendido a escorregar, né? Meio que sem querer. E olha como é que tá bonito o cenário do jogo. Um depósito na frente. Pegue o que puder. Aqui eu tô... Meio que dando uma olhada no gráfico aqui do jogo. Nas partes aqui, ó. O ovo, velho. Era pra ir no furtivo. Aê. Arma de fogo. A sensibilidade tá uma beleza. Não sei se vocês viram aí. Ah, vocês tão notando que a sensibilidade tá boa demais pra mim, né? Eu só tô esperando um tempinho aqui pra ajustar. Pera aí, pessoal. Ah, o jogo pausa. É que tem jogo que não pausa, né? Vamos ver. Controles. Sensibilidade de visão. Sensibilidade de mira. Zona morta. Eu vou tirar também um pouquinho da sensibilidade de visão aqui. Beleza. Confirmar. Deixa eu ver se melhorou. Agora sim. Pra mim tá melhor. Sensibilidade é algo muito, muito particular, tá, pessoal? Cada um curte de uma forma. Eu prefiro ela sempre mais baixa. Mas também não muito baixa. E eu uso aqueles... E eu uso aqueles control freaks que ajudam também na sensibilidade e na precisão. Então, por isso que eu acabo diminuindo a... Ai, tá pegando fogo, bicho. Por isso que eu acabo pondo pouca sensibilidade. Mas, como eu disse, é bem particular. Por isso aqui. Não dá pra quebrar isso aqui, não. Cortar caminho aqui. Eu tô explorando aqui. Bom, é pra cá. Vou correr. Deu um rolê pra chegar num lugar aqui, né? Podia só seguir o caminho. É uma árvore mexendo. Pensei que fosse um inimigo. O jogo é bem escuro, assim. Pelo menos essa parte inicial, né? Mas... Mas tá legal. Eu tô gostando do que eu tô vendo aqui. Caramba! Toma esse headshot aqui, ó. Peguei energia. Correr pela parede. Da hora. Tem umas coisas... Pra quem já jogou alguns outros jogos desse estilo... O que acontece? Tem umas coisas que parecem inofensivas, né? Mas... É complicado. Nem sempre é. Então... Normalmente eu fico esperto com essas coisas. Beleza. Ok. Aqui é salto-bala. Ele fala pra você escorregar e... E pular. Vocês viram que eu usei... Essa habilidade ali, né? Não, não usei não, pessoal. Tô brincando. Eles falam pra você fazer isso. Ó. Caramba! Ah, legal. Essa aí era a minha nave de extração. Ah, é o senhor. O senhor mesmo. Vamos aí. Vamos aí. Bati a eles, maluco. Cadê o cara? Não é por nada não. Eu não tô dando nada de dano nesse cara aí. Esse é mais forte do que o restante. Coloque a área. Não sou de ninguém. Não sou de ninguém. Beleza. Eu não sou de ninguém. Mas eu preciso saber mais. Ai, ai. Nem vi esses caras aqui. Ah, o cara vem com esse escudinho aí achando que vai conseguir alguma coisa. O que que tem aqui? Não, não tem nada aqui. Então vamos... Vamos avançar. Gostei, gostei. Gostei da arma. Eu acho que poderia ter outras melhores, mas... Opa, só porque eu falei. Com arco e flecha. Olha só. Vou ver o estrago. Não. E essa aqui? Melhor essa. Olha a água do jogo, que da hora. Os reflexos tão bonitos. Eu não tive oportunidade. Na verdade, não tive curiosidade na época de... Olha que da hora. De testar o jogo. É... Sai aqui. No Playstation 4, né? Ou até mesmo no PC. Deve ter uma performance e uma qualidade gráfica bem próxima. Quer dizer... O Playstation 4 vai rodar 1080p. No PC, talvez eu consiga fazer no meu PC a 2K. Talvez, né? Não sei. Teria que fazer um teste. Mas... No Playstation 5 tá muito bom, cara. Muito bom. Muito bonito. Eu, pelo menos, tô gostando. Gosto do que vejo aqui. E no Xbox Series X. Eu acredito que esteja tão bonito quanto também. Porque poder de... Legal. Poder de processamento, poder gráfico, ele tem tanto quanto tem no Playstation 5. Então... Deixa eu avançar aqui a história. Meu Deus. Um cara aqui. Municião. Ai, ai. Tem alguém. Um sniper ali. Depois que você ajustou a sensibilidade, né, Thiago? Aí a coisa ficou mais tranquila, né? Cara, eu não vou cair pra saber se posso cair ou não. Deixa eu avançar aqui em cima, que eu quero ver o que tem pra lá. E aí depois eu ativo o painel ali. Eu acho que eu deveria ativar o painel primeiro, mas... Aqui é o motor. O que é isso aqui? Nada. Ia, dá pra vir pra cá. Mas vamos ativar o painel que estão ficando muito longe dele. Caramba, aqui. Eu sou o mais estranho, mas... Stop touching me. What? Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Succalon. We require immediate extraction. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Tenno, are you afraid? You cannot hide from these sword's eyes. I've marked you. You will return to me. Caramba, os caras aparecem do nada aqui na minha orelha, né? Boa, conseguimos. Eita, a nave vai embora e vai me deixar aqui. E foi-se. E foi-se. Beleza, eu recebi uma recompensa aqui. Temos o chat. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Succalon. A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand. The grineer are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? What is this madness? Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator abandon me? Ah, nós estamos dentro da nave. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah lá, o segmento. You honor, Ordis. Now I can supply the operator with better monitored firepower. Oh, the violation. Those have been looted as well. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found the communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Ordis hopes the operator will punish the grineer for dismantling it. Recompensa de Vor. Estabelece uma comunicação. Vamos ver. Beleza. Então, nós fizemos isso aqui, será? Não, essa aqui é a próxima missão. Esse jogo me lembra... Nossa, olha o tamanho disso aqui, caraca, velho. Me lembra muito Destiny, hein. Em vários aspectos aqui. Tem um negócio aqui, o que é? Recompensa de Vor. Jornadas ativas. Legal. Beleza. A nave Prime. Esse aqui foi o que eu fiz, não foi? Ou ainda não concluí. Tá. Beleza. Bom, pessoal. É isso que eu queria trazer pra vocês. Eu acho que dá pra vocês terem uma ideia de como o jogo tá. Eu achei bem bonito, bem da hora mesmo. A gente fez aqui o que a gente... Acho que é o... O que a gente chama, não, né? Eu fiz o tutorial, na verdade, né? Precisa vai sumir isso aqui da tela. E... Espero que vocês tenham curtido o gameplay. Não esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo. Ajuda muito o canal. Se você já conhece de Warframe e quiser complementar alguma coisa, pode usar o campo dos comentários aí pra falar um pouco sobre o jogo. Eu sei que esse jogo é bem antigo. Antigo, 2003, nós estamos em 2020. Esse provavelmente é o último vídeo. Aliás, um feliz ano novo pra você que tá assistindo o vídeo. Que com certeza esse vídeo vai sair próximo da virada do ano. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos assim que forem publicados. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.